O que temos pra hoje é saudade Mas quem de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor Nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, sei que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, sei que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nós já estamos tão perto, tão perto do coração O que temos pra hoje é saudade